Estamos a partir de agora falando novamente de Cimex, estamos falando do maior sindicato nosso, representando o setor metalúrgico, mecânico, automotivo, elétrico, enfim, e trazendo informações sobre uma coisa importante que se chama formação, orientação para a área empresarial. Já que a grande maioria são pequenas empresas, o empresário está aí trabalhando direto, 10, 15 horas por dia aí a turma, e tentando manter o seu negócio. Para fazer isso e competir no mercado precisa de informação, precisa de orientação de profissionais, precisa daquela briga que o Brasil tem hoje em busca realmente de elementos que saibam o que estão fazendo, capacitados para cada área da empresa. Quando a gente está falando em gestão, nós estamos falando de todo um processo, e eu gostaria, quando a gente fala em comunicação, nós estamos aqui no veículo de comunicação, mas nós temos feito esse trabalho de orientar o empresário, como ele se vender, como passar para o mercado a imagem da sua empresa, do seu negócio. Claro, isso é fundamental. O que nós vamos tratar aqui nesse encontro é exatamente coisas muito elementares, fundamentais, eu diria, da comunicação, mas que eventualmente escapam porque o foco da comunicação é praticamente a ideia da publicidade, do convencimento, etc. E às vezes se esquece de que tem um grande processo por trás. Primeiro, entender que comunicação é um apoio para o negócio, é um apoio estratégico. A comunicação ideal, diria, ela transforma o próprio produto. Ou seja, o comunicador dos sonhos numa organização, numa organização de engenheiros, por exemplo, é aquele que consegue convencer o engenheiro de que aquela forma ou aquele local onde ele comercializa não é a melhor forma, não é o melhor modo, não é o mais rentável. É alguém que numa construtora muda a ponte de lugar. Parece uma blasfêmia. Ou seja, que convence os engenheiros de que ali, embora seja mais barato e mais fácil, ou mais recomendável tecnicamente, é o pior lugar para se construir uma ponte. Uma ponte que desemboca, por exemplo, na frente de uma catedral. Eu já vi uma cidade em que a ponte era, o apelido da ponte era do céu ao inferno. Do outro lado tinha uma favela. E aquele não foi o melhor lugar para construir a ponte de fato. Ou seja, um comunicador que é capaz de influenciar no produto final da organização. Mas essencialmente a comunicação como um apoio ao negócio. Neste sentido, a comunicação externa, ela é uma outra face da comunicação interna. Não são coisas separadas. A qualidade da comunicação interna, ela reflete na comunicação externa e vice-versa. Quem faz a comunicação? Quem faz a comunicação é todo integrante. É uma responsabilidade intransferível. Não dá para você transferir para a equipe de comunicação ou para a agência de publicidade a responsabilidade da comunicação da sua empresa. A comunicação da sua empresa é feita por todos os integrantes. Como fazer isso? Esse é o grande desafio. E eu diria que é muito mais importante destacar os princípios que regem essa comunicação interna, olhando sempre como um apoio ao negócio, do que propriamente os veículos. O que a gente vê por aí é que a gente pergunta nas organizações, o que você tem feito lá? E as pessoas normalmente me dizem, nós temos um boletim, nós temos uma intranet, nós temos reuniões com o presidente, veículos. A exceção da reunião com o presidente que tem uma tonalidade de diálogo, em alguns casos, às vezes não, os outros são o destaque para o veículo. Eu daria destaque para outra coisa. Eu daria destaque para a construção de relações de credibilidade, regras claras de comunicação interna, consideração pelas pessoas que estão lá, prevalência para um determinado parceiro, mesmo que em detrimento de uma margem de lucro naquele momento, mas aposta numa relação de confiança já estabelecida. Então são princípios que regem a comunicação e que às vezes são colocados de lado em nome de uma veiculação que está mais na moda ou menos na moda. São princípios elementares e fundamentos que realmente pavimentam a comunicação de organização. A gente vê muito isso quando uma estrutura é um pouquinho maior. A gente está vendo aqui empresas de grupo, a gente tem até aqui na nossa região seguido, e a gente vê isso lá fora também, onde os setores do mesmo grupo não sabem o que o outro está fazendo. Parece uma coisa simples, mas não acontece. Então, dependendo até uma direção, às vezes a gente está entrevistando as pessoas e vê que há falta de conhecimento sobre o próprio grupo de trabalho. Alguém me perguntou hoje a caminho do aeroporto para cá o que fazer. Claro, a gente quer dizer, olha, você é muito sabido, sabe um bocado de conceito, mas como é que se faz? E eu dei uma resposta simples para o que nós estávamos conversando. Faça algo simples. Eu já participei e já liderei em empresas em que eu fiz uma reunião às quartas-feiras de manhã em pé com todo o grupo de trabalho. No final da reunião da primeira, as pessoas disseram, nós nunca nos reunimos todos juntos. Nunca. Nunca. Ou era hierarquizado, ou compartimentalizado, etc. Criem murais de recados. Faça com que o integrante entenda que todo final de dia é dia de reportar aos colegas o que ele fez e o que ele vai fazer amanhã, para que todos saibam. Evite que pessoas que sentam na sala ao lado, sequer saibam o que o seu vizinho faz. Então, são elementos muito simples. Como se fazer isso? É uma transformação lenta, custosa, permanente, que precisa de engrandecimento das pessoas. Quer dizer, as pessoas precisam sair às vezes. Aprender a conviver em grupo. Aprender a conviver, tolerar diferenças e coisas desse tipo. Então, é um conjunto de metodologias, na verdade, que a gente tem trabalhado e que os resultados são bastante efetivos. Por exemplo, a relação de estabelecimento de relações entre líderes e liderados, onde nenhum toma uma decisão sem alinhar com o outro. Nem sequer vai numa reunião, seja no cliente ou interna, sem primeiro entender, ensaiar o que vai se fazer. Ah, isso precisa de tempo. De fato, precisa de tempo. Eu acho que é da mesma ordem de arranjar tempo para fazer ginástica, que a gente às vezes nunca tem, ou arranjar tempo para ficar mais com o filho, que às vezes a gente deixa em segundo plano. É algo essencial e que vai mudar a tonalidade, a qualidade da sua comunicação externa também. A gente está falando com que tipo de comando dentro da empresa? É o gerente DRH? É o estratégio? É o marketing da empresa? Quem é que está cuidando desse processo e que pode dar o norte para coordenar esse trabalho internamente? O papel do líder comunicador, essencialmente, é estabelecer estratégias e dirigí-las e conduzi-las. Mas eu diria que é mais importante ainda a educação do parceiro interno. Ou seja, o papel do comunicador é aquele de formar líderes comunicadores na organização. Então, eu acho que a empresa dos sonhos, a gente deve se mirar nela e fazer meio caminho já está bom, é uma organização onde as lideranças são conscientes dos seus papéis de comunicadores, de comunicadores que influenciam as pessoas para serem comunicadores também. É algo como uma casa onde se tem muita dificuldade de receber recados, por exemplo, sei lá, não se anota direito, e alguém lhe dera o papel de dizer, olha, por favor, bote um papelzinho com um magneto na geladeira, vamos estabelecer isso e leva dois, três anos até conseguir com que as coisas funcionem. É algo dessa ordem. É da ordem de mudar atitudes e comportamentos. Algo que leva tempo, mas que o resultado é de altíssima efetividade. Eu já vi organizações economizarem muito dinheiro com redundâncias reduzidas. Pessoas fazendo a mesma coisa ou zonas cinzentas que não eram cobertas e que provocavam grandes danos aos negócios. Então, é algo dessa ordem que nós estamos falando. Isso não importa o tamanho da empresa. Porque, às vezes, o cara centraliza tudo como proprietário de uma pequena empresa, mas a gente vê grandes grupos e é comunicação, na prática é isso. O que a gente vem vendendo aqui é a imagem das nossas empresas, até a cultura, porque a gente tem levado nos últimos anos uma comunicação que a gente é sempre aquele povo subdesenvolvido. Nos últimos tempos, que sempre o americano, o alemão, o italiano é melhor, até porque isso tem uma tradição, tem investimentos, tem toda uma cultura. Como a gente está descobrindo que nós temos um mercado muito grande aqui, a importância da comunicação está aumentando cada vez mais, porque a gente tem que aprender a nos vender internamente para depois vender externamente. E eu acho que são duas coisas que são feitas ao mesmo tempo até. Eu acho que você tem razão. Tem uma certa prevalência, o interno, em relação a... É um trabalho muito grande para você fazer a base interna. Concordo, Carlos. E agora, a partir de uma determinada medida, e não precisa ser muito avançada, esse é um jogo de vai e vem. Porque o cara do balcão tem muito a dizer às pessoas que precisam saber dentro das organizações e às vezes não tem como fazer isso chegar. Ou seja, o motorista do ônibus ou o balconista às vezes sabem muitas coisas da organização e muitos defeitos ou pontos críticos, mas não tem como fazer àqueles que devem saber. Então, percebe? Então, quer dizer, esse jogo é um jogo que ele somente terá um sucesso de alta excelência realmente se essas barreiras forem contornadas, se esses elementos forem contornados. Ou seja, em momento algum nós estamos aqui defendendo a ideia de abandonar os veículos. Veículos hoje são fundamentais. Por exemplo, temos equipes dispersas. Meios eletrônicos de comunicação são muito bem-vindos, desde que possam ser financiados. Eu imagino que esse tipo de indústria de vocês aqui tem capacidade para isso. Então, essa comunicação dispersa, apoiada por veículos bastante sofisticados, é muito bem-vinda. Mas ela não funcionará se a atitude e o comportamento das pessoas for de não comunicar. Então, não há santo que faça funcionar sem esses elementos. A internalização da importância que eu tenho de dizer para o Carlos o que eu estou fazendo, ouvir dele sugestões, dar sugestões e essa relação ser uma relação saudável de construção, de construção, inclusive, de pessoas melhores para negócios melhores. Então, a essência do que a gente falou são alguns deslocamentos de paradigmas que estão muito bem estabelecidos aí. Por exemplo, o paradigma da crise. Em todos os lugares que eu vou para falar de comunicação, alguém pergunta qual é a melhor forma de gerenciar uma crise. A minha resposta é simples, é evitá-las. As pessoas falam muito de gestão de crises, mas eu não vejo por aí gestão de risco da crise. Há uma cultura da postura reativa. Acontece uma crise e você reage a ela. Embora na engenharia a gestão de risco já esteja bem estabelecida, na comunicação é um bicho estranho. Sequer se sabe, e eu já falei sobre isso em algumas plateias, as pessoas dizem, sim, mas como você vai fazer, vai adivinhar qual é a crise de comunicação? A crise de comunicação, 86% das crises de comunicação, as pesquisas científicas mostram isso, são previsíveis. É um restaurante que intoxicou os seus clientes. É previsível que um restaurante ou que uma companhia aérea, um avião, infelizmente, desgraçadamente, caia. Já aconteceu os primeiros grandes acidentes aéreos no Brasil. A comunicação da empresa, de uma das maiores empresas do Brasil, não sabia que avião caía. Olha o cuidado que eu estou tendo. Estou dizendo que a companhia não sabia que avião caía. Mas a comunicação não tinha a menor noção do que fazer quando o avião caiu. Mas por que não se previu isso? Então, eu estou dando exemplos muito concretos de que não há uma mentalidade proativa em relação à gestão de crise. Como fazer para evitá-las ou mitigar os seus efeitos? Há uma postura reativa. Como fazer quando a encrenca aconteceu? Para isso, eu prefiro não gastar meu tempo na palestra. Eu recomendo que vocês vão ao site e leiam o método. Está lá escrito. Mas métodos de gestão de crise não são muito bem disseminados na comunicação. Enfim, o que eu estou tentando resumir aqui é que a gente fez uma brincadeira hoje aqui de questionar alguns paradigmas que são muito claros da comunicação. Se pensa na comunicação externa, mas não se pensa na comunicação interna. Se pensa na forma de reagir melhor à imprensa, eventualmente até em conflito com a imprensa, sem compreender o papel dela, ao invés de fazer uma relação proativa, de ir pautar à imprensa, de dizer à imprensa uma novidade, de criar um fato que chame a atenção, de um discurso positivo ao invés de uma reação negativa. São alguns dos paradigmas que hoje a gente precisa fazer uma reflexão na comunicação. A gente vem falando isso há muito tempo, até porque como a gente tem empresa, a gente tem que aprender a comunicar e vender o nosso trabalho também. Mesma coisa, isso vale. Nós estamos falando de televisão, o outro tem uma metalúrgica, um é dono de uma padaria, o outro é dono de um hotel, enfim. Nós temos cada um a sua característica, mas como a gente tem gente preparada para orientar, o que a gente tem que pegar é exemplos de o que já aconteceu, inclusive servir de base para tomar de decisão. E uma decisão que é o que o Cimex faz é orientar o associado, como ele se prevenir, como ele se preparar para competir, e a comunicação é fundamental para isso. Porque muitas vezes a gente tem que tirar essa cultura. O cara vem de fora, é melhor que a gente. Não é. A gente tem líderes mundiais aqui na colônia, aqui para o mundo. E aí tem gente que estudou isso. A gente tem profissionais aqui dentro que conhecem o mundo todo. Hoje a gente está viajando, a informação é de todo mundo. E dá para competir. Eu sempre digo, quando a gente vai lá fora, a gente tem uns 10%, 15% que são melhores que nós. Os caras têm pesquisa, têm dinheiro, têm um monte de coisa, mas o resto do mundo não é melhor do que nós em nada. E olha que faz anos que a gente vem visitando e participando de eventos do mundo, e a gente não vê nada de especial. Quando eles vêm para cá, inclusive, a gente tenta, nós com a televisão, filmar, entrevistar, para saber o que os caras têm, não é nada melhor. Então nós temos que aprender a nos vender. Sem dúvida. Eu acho que basta... Bom, eu estou aqui em frente a uma janela, que você vê uma parte pequena de Caxias do Sul. Eu acho que eu, como brasileiro, tenho orgulho de vocês. Orgulho e um orgulho profundo. Queria o Brasil ser o que vocês são. E eu acho que a gente, como nação e como regiões desenvolvidas, temos uma responsabilidade muito grande que ultrapassa a nossa fronteira. Eu acho que o Brasil hoje tem uma responsabilidade de liderar a América Latina, e a gente não pode falhar nessa missão. Porque a América Latina depende do desenvolvimento em todos os sentidos do Brasil, não apenas econômico. Desenvolvimento social, desenvolvimento de diálogo, desenvolvimento de novas metodologias de inovação. Então eu acho que eu estou aqui na posição de parabenizar vocês, agradecer a oportunidade. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo e convivendo com vocês. E vendo, aqui eu estou aprendendo bastando olhar. Então, parabéns a vocês. Nós temos o prazer de receber. O bom é ter boas cabeças. O Brasil precisa de gente que pensa, que reaja. A gente tem um nível de público aí. A gente não está falando de nós, o interior de São Paulo. Tu tem em Minas, tu tem no Rio. Quer dizer, a gente tem muita coisa boa para mostrar. O que a gente tem que fazer é capacitar as pessoas, preparar, ter uma base de educação, até para poder ensinar. Hoje a gente está com dificuldade, com engenheiros não sabendo fazer cálculo. Nós temos uma grande parte da população que não quer trabalhar. Tietam coisas que a gente vai ter que mudar. E para nós, empresários, é trazer profissionais, nos orientar em cada um na sua área para transformar, qualificar nossas empresas. Uma mensagem para o nosso público empresarial. Olha, eu acho que a minha primeira mensagem de gratidão. E nessa mensagem já vai aqui um elogio. Eu acho que o Rio Grande do Sul, particularmente, a gente sabe da importância que tem para a economia brasileira, sempre foi um lugar muito à frente em termos de desenvolvimento de uma forma geral para o restante do país e tem uma responsabilidade de inovar de uma forma extremamente atual, que é aquela que pensa em fronteiras maiores, que pensa não mais em fazer um produto para a região, mas um produto para o Brasil e para o mundo. Então, a mensagem que eu diria para vocês é que vocês estão prontos para competir mundialmente. Então, mãos à obra, não dá para ser tímido nessa hora. Tem que ter uma agressividade, claro, planejada, mas ser agressivo, não temer nada. É verdade. Aí o Cimex, trazendo gente de qualidade para qualificar, para melhorar a comunidade em si, as nossas empresas e o mercado brasileiro, que a gente tem que se orgulhar do que a gente tem. A gente tem vários problemas, mas tem oportunidades infinitas para qualquer ramo de atividade. Se prepare, se capacite, você tem um mercado todo para conquistar. Com gente de qualidade se faz um mercado melhor.